Música Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Câmara Municipal de Angra dos Reis está participando da campanha Adote uma Praia, promovido pelo Angra Surf Club. O vereador Claudinho e sua assessoria adotaram a Praia do Camorim para uma grande ação de limpeza. A gente já está no segundo dia de campanha e está sendo nítido o efeito que essa campanha causa nas pessoas. Todo mundo vai coletando e ficando indignado com as coisas que nós vamos achando. Eu acho que o objetivo principal é esse, que as pessoas passem a frequentar e olhar a praia de uma maneira diferente. Você pode levar o que for consumir, mas trazendo de volta para casa. É importante a gente entender que o nosso lixo é responsabilidade nossa. Segundo a bióloga da Câmara, Mariana Almeida, muitos materiais recolhidos são de causar surpresa. A gente achou vestígios de uso de drogas, churrasqueira, no geral muita garrafa pet e lata de alumínio, sapato, roupa, de tudo. Música Música